Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Está entrando no ar o programa especial de sábado... Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível e o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores na região de Dourados. Pela rouba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 123,00 a vista e no Friboi de Ponta Porã, há R$ 126,00 com 30 dias para o pagamento. A rouba da vaca gorda vista R$ 115,00 no Brasil Global e a R$ 118,00 no Friboi a prazo. No disponível em Dourado, saca de milho a R$ 18,50 e a de soja a R$ 56,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,26 para a venda. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o leite cambí, um produto puro, sem conservantes, produzido em dourados. O leite cambí é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. É leite cambí. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Final de semana, com tempo estável na região de Dourados. Hoje e amanhã poderão ter pancadas de chuva, principalmente nesse sábado, com previsão de até 18 milímetros, segundo o Climatempo. Temperaturas variando entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Tudo que se planta dá, nessa terra perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agro Séries, lojas em Dourados, Fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio a colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracajú, 3451-5400, Dourados, na Marcelino Pires 6027, Fone 3410-5400 e na Viraí, na Rua Brasil, 1110. Fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo. Custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Programe-se. Porque a agenda de eventos está chegando. A Embrapa está disponibilizando ao mercado duas novas variedades de soja superprecoces e com elevado potencial produtivo para o Centro-Oeste. Destaques do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, a cultivar transgênica BRS 7280RR, resistente à ferrugem asiática da soja e a convencional BRS 6980, foram lançados na Agrobrasília. A prefeita Adélia Razuc solicitou do superintendente do INCRA, Humberto Macial, essa semana, esforços no sentido de acelerar o processo de regularização dos assentamentos Amparo e Lagoa Grande, no distrito de Itaú, visando a titularização dos assentados que, sem o documento, ficam na clandestinidade, sem poder ter acesso às políticas oficiais de crédito e incentivo à produção. O Viveiro Municipal de Dourados tem contado com atenção especial da Prefeitura para, posteriormente, florir vários pontos da cidade. O local está sendo reestruturado e a expectativa é contar com 50 mil mudas para o próximo ano. Recentemente, a Prefeitura adquiriu 600 mudas de flores para o plantio na área localizada no Parque das Nações 1. Espécies como lírio dos ventos, ixória, cambará, barba de serpente e lantana, entre outras, estão recebendo os devidos cuidados. Uma nova estufa foi implantada no Viveiro Municipal, com capacidade para 22 mil mudas. Conforme a florista Priscila Zambuja, os critérios na hora da escolha das flores a serem plantadas no Viveiro são quanto à adaptação à temperatura no município e à adequação às necessidades dos pontos a serem embelezados. Conhecer, estudar, preservar e cultivar espécies de plantas medicinais nativas e exóticas. Esses são os principais objetivos do Horto de Plantas Medicinais do Projeto de Extensão da Universidade Federal da Grande Dourados. Em atividade desde 1997, o Horto atende uma equipe grande de professores e estudantes de diversos cursos da UFGD nas atividades de ensino, pesquisa e extensão e fornece material didático para aulas, eventos, exposições e para uso fitoterápico em diferentes instituições, além de produzir mudas para distribuição para a comunidade. De acordo com a coordenadora do projeto, Maria do Carmo Vieira, a procura é variada, mas as plantas que despertam mais interesses são geralmente hortelã, manjericão, sálvia, guaco, espinheira santa, plantas que comumente são bastante usadas pelos douradenses. Contando com oito equipes, o Interdistrital de Futebol de Campo foi retomado este ano pela FUNED, a Fundação Nacional de Esportes, e teve a abertura remarcada para as 8 horas do dia 4 de junho no campo do Distrito do Panambi com o desfile das equipes. Logo após a abertura, haverá o confronto entre o Panambi e veteranos contra a Associação Atlética Vila Vargas pela chave B, previsto para iniciar às 9 horas. A partir das 15 horas, em Indápolis, acontece o jogo entre o Esporte Clube Vila São Pedro e Clube Atlético Panambi. Antes da realização da abertura oficial, porém, haverá já neste domingo, às 15 horas, no campo do Nacional de Vila Vargas, o jogo entre os donos da casa e o Nacional da Colônia Zanata. No mesmo horário, a equipe da Vila Formosa terá pela frente o Colonial de Indápolis. O Interdistrital deste ano terá as seguintes equipes. Pelo grupo A, o Esporte Clube Nacional de Vila Vargas, Nacional da Colônia Zanata, Colonial de Indápolis e Vila Formosa. Pelo grupo B, a AVV, a Associação Atlética Vila Vargas, Esporte Clube Vila São Pedro, Panambi Veteranos e Clube Atlético Panambi. Grávida de sete meses do primeiro filho com o sertanejo Gustavo Lima, Andressa Suíta participou do programa Luciana By Night, que foi ao ar esta semana, e comentou que as pessoas que possivelmente vão cuidar do pequeno. Babá popozuda em casa, é melhor não arriscar. Prefiro colocar minha mãe para cuidar do bebê, falou bem-humorada Andressa. A modelo, aliás, confessou durante a entrevista que tinha ciúmes do sertanejo no início do relacionamento. Neste domingo, a loja maçônica 10 de dezembro de Itaporã promove em seu salão social a sua consagrada porca à paraguaia, acompanhada de arroz, farofa, tutu de feijão e saladas variadas. Ingressos a R$ 35,00 e crianças até 10 anos não pagam. O almoço começa às 11h30. JTI realiza, neste sábado, a 13ª Festa do Milho. O evento é tradicional no município e conhecido pela venda de quitutes preparados à base do grão, como pamonha, curau, bolos, tapioca, canjique e sopa paraguaia, feitas por várias entidades filantrópicas e religiosas da cidade. O prefeito Heraldo Jorge Neto disse que todo o milho usado na produção dos alimentos foi doado por dois irmãos que cultivam o grão no município. Este ano serão empregadas 20 toneladas de milho. Toda a renda obtida com a venda dos pratos são revertidas para 20 entidades que os produziram e os venderam. Elas serão organizadas em 20 estantes. São esperadas cerca de 10 mil pessoas. Além da atração gastronômica, o evento será animado ao som de artistas regionais, o grupo Terra Seca e a dupla João Lucas e Walter Filho, que se apresentam com entrada gratuita. A Prefeitura de Dourados realiza, neste sábado, a segunda edição do programa Bairro Rabairro, desta vez no distrito de Macaúba. Diversos serviços serão disponibilizados à população na Escola Municipal Coronel Firmino de Matos. Atenção produtores rurais! A Cooperplan está realizando a inscrição do Programa de Desenvolvimento da Produção Agropecuária, conhecido como PD Agro. Os produtores inscritos podem receber benefícios fiscais de até 32% de renúncia do ICMS estadual. Nas culturas de milho, feijão, sorgo, trigo e girassol. Cooperplan, rua Aziz Raslém 66, Jardim Clímax, fone 3426-6447 ou cooperplan-terra.com.br Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados, fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros Para oferecer os melhores produtos ao produtor rural A Dau, Agrocienses, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros Estão ao lado da Casa da Lavoura Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 E em Douradina 3412-1171 Agradecendo a sua companhia Desejamos a todos um ótimo final de semana Marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas Se Deus quiser, depois do Serginho Sarte E nos canais da Grande FM, no Facebook e no YouTube Vocês podem assistir diariamente ao nosso programa Bom dia, Dourados! Bom dia, região!